Bom dia, de volta aqui em Lisboa E hoje eu vim conhecer um dos lugares que estão mais em alta assim aqui da cidade Que é o Alex Factory ou LX Factory como eles chamam aqui em Lisboeta Então vamos entrar pra conhecer, eu nunca vim, só vi em foto, em vídeo, quero ver como é que é Hoje eu escolhi a almoçada aqui no The Therapist Que é um restaurante, centro de mensagem estética E escolhi então uma salada com folhas, beterraba, abóbora, quinoa e atum E um suco aqui revigorante e digestivo Bora Bom, já andei por aqui por todo o complexo, já deu pra ver diversos restaurantes de vários tipos de cozinha Tem sushi, tem vegetariano, tem carne, fast food, tem de tudo E tem também muita loja, tem estúdio de tatuagem, tem loja de decoração É um espaço bem legal pra quem trabalha com criatividade, tem que vir O que é isso? A인데요, a gente me dá pro almoçada E aí 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 Então agora eu cheguei aqui em Belém Eu tô bem naquele meio Onde tem o padrão dos descobrimentos Aqui atrás de mim Tá o mosteiro dos Jerônimos Agora eu tô nesse jardim lindo Bem ali na frente tá o Museu Berardo Então assim é um lugar super cultural Que é ótimo pra vir num domingo Passear assim o dia inteiro aqui em Belém Tira o dia pra vir pra Belém Domingo em Lisboa O que a gente faz? A gente vai pra museu A gente vai pro parque Vai ficar no céu aberto Então os planos pra hoje são os seguintes Começar o dia no Cais do Sodré E dar uma passadinha no Mercado da Ribeira Que eu ainda não conheço Que agora é o Time Out Market Foi todo reestruturado há alguns anos E depois partir pro Museu do Azulejo Que eu tenho super vontade de conhecer Detalhe, quase escorreguei aqui agora Porque essas pedras portuguesas daqui de Lisboa São diferentes das do Rio de Janeiro, por exemplo Elas são mais slippery, sabe? Tipo mais escorregadias E aí eu tô quase caindo o tempo todo aqui Isso porque eu tô de tênis Ontem eu saí de rasteirinha e não deu certo Hoje tá bem mais fresquinho do que ontem Então eu saí com essa blusa da Dress You Esse óculos euro que eu já mostrei aqui Uma calça jeans da Luzine E o tênis da Arenda E na minha opinião a parte mais linda do look É esse brinco garimpado na Feira do Lavradinho No Rio, no Rio Eu amo ele, acho lindo o contraste do azul São vários tons de azul, lembram um olho grego E eu adoro o contraste desse azul Com o coral da blusa E quem vier pra cá prepara os pés Porque a gente sobe mesmo Entrei aqui agora nesse supermercado Que chama Go Natural E tem de tudo, assim, de comida saudável Que vocês possam imaginar E não só comida Tem também muita coisa de produto de beleza De pele, pra cabelo Então isso aqui pra mim é tipo parque de diversões Eu tô adorando E aí 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 Bom, acabei de passar pela Pink Street Que é a Rua Rosa, né Aqui em Lisboa Que é onde as prostitutas ficavam antigamente Que é a rua de trás, assim, do porto E hoje em dia Essa área foi revitalizada E os turistas vão agora Pra tomar uma bebida Alguma coisa assim E agora eu tô indo No Time Out Market Que é o Mercado da Ribeira Aqui em Lisboa também Bem, eu tive que abortar a missão Museu do Azulejo Porque ele fecha às 6 da tarde Fecha muito cedo E, enfim Não vai dar tempo de ir Longe, afastado Aqui do centro de Lisboa Então eu vou ficar por aqui Passeando Dando umas voltinhas E vejo onde eu vou terminar o dia Tchau, tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto